Dalu Assim O povo Muito bom, como está mesmo a chegar aquele dia da paz que vai perdurar para sempre, graças a vocês Mais uma O povo Mais uma, é só para cansar mesmo O povo Que dá viola, que mexe, remeche, que baila O povo Que chega vai É quem é que simula, que grita O povo Que se revela com o tapete dos mais queridos Ela mexe, remeche, remeche, lá E simula, ela diz que dá Colocotu, colocotu Uau, que zomba Que zomba, que zomba, que zomba Uau, uau, ai Que zomba, que zomba Uau, uau, uau Que zomba, que zomba Uau, uau, ai Que zomba, que zomba Uau, uau O povo Que estremece Com as chancas da harina Vila, vila, vila Turrulca, turrulca, turrulca Colocotu, colocotu Uau, que zomba Colocotu, colocotu Uau, que zomba Che, che, che Agora sim todas as provícias De abaracem para o povo Do carnaval Vai! Segura a gente! Larga o turuco por fora O povo se lambentando Com a desforrada humana O povo quer se revelar Com o café dos mais queridos Ela mexe, mexe Tu ropa, tu riguidi Colocotu, colocotu Kizamba, kizamba, kizamba Kizamba, kizamba Kizamba, kizamba, kizamba Kizamba, kizamba, kizamba Kizamba, kizamba O povo que estremece Com a chanta chagarina Ela mexe, mexe Se ela grita, ela ajuda Ela Colocotu, uau, uau Vim! Colocotu, colocotu, uau Xê, xê, xê Açuba Colocotu, uau Cicamba, kizamba, kizamba, kizamba Cicamba, kizamba, 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 kizamba Cicamba, kizamba, 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 kizamba Cicamba, kizamba, 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 kizamba Palma da mão em cima, tocando o céu Simbora, gente, sem vergonha Simbora Me canaria Eu canaria O rapido e o nene Eu estou de terra O rapido e o nene Eu estou feliz Hey, Hey Camarão que dorme Camarão que dorme PINGU PRRRR O povo que se revela com o tom é dos mais queridos Ela mexida é mexido Tampa-adwno A gente me fala Olucotu, 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 oh ah Olucotu, 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 oh ah Olucotu, 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 oh ah Olucotu, Olucotu, oh ah, mamie Che, 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 che Muito bom, né?